Há 40 anos foi registrado o primeiro caso de AIDS no mundo. Há 25 anos, pela velocidade que a epidemia de HIV avançava e a necessidade de uma resposta global se tornava urgente, as Nações Unidas criaram um programa específico para unir esforços em todo o mundo para vencer a epidemia. O propósito do trabalho da ONU no tema HIV e AIDS é promover uma resposta ao HIV que priorize não só as questões biomédicas, mas principalmente as sociais. As soluções biomédicas progrediram, porém as desigualdades, potencializadas pelo estigma e discriminação, continuam limitando o acesso de populações-chave e pessoas mais vulneráveis ao serviço público de saúde. Garantir o direito à saúde é a base do desenvolvimento sustentável. E apenas como trabalho conjunto entre a sociedade civil, governo, organizações internacionais e agências, fondos e programas das Nações Unidas, conseguiremos potencializar o trabalho das comunidades para que a resposta ao HIV seja justa, igualitária e a parte de todas as pessoas.